Pai Pai Eu sei que Eu quero Te pedir perdão Talvez Que esse preço Seja comissão Talvez Eu não esteja Tão Algumas sim Eu te ouvi Falar Pai Pai Nos inspiraram Clamam a tua Pai 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 Nos inspiraram Clamam a tua Pai 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 Olha Pai 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 Eu sempre estou falando Pra quem quer ouvir Mesmo se eu falo Sempre estou aqui Até quando descanso Olho por ti Por ti Fico Seu vida te machuca Sofro por ti Carrego Os teus braços podem ver Confio em teu futuro Em meus mãos Fio meu Sim Esqueço teu passado Já te perdoei Por tantas vezes Tua vida Eu estarei Sou eu que te enrova E te faço unir Não 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 Fica acertado Olha estou aqui Passa-se esse tom No meu coração O meu olho O meu olho Agora é tu Podes não te ouvir E dá-me teu coração As dois do teu coração As dois do teu coração Fala com minha voz Pai 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 Eu sei que tem silêncio Só me bastai Eu sei que tem silêncio Eu sei que tem silêncio Eu sei que tem silêncio Eu sei que tem silêncio